Olha, se, se, deve ter alguma pesquisa aí, deve ter. Se assim, quem foi assaltado em Manaus, vai faltar papel, não vai não para a pesquisa? Eu, 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 eu. A idade, o que é que levaram de senhor? Celular, moto, celular, moto, é o... Ele tem zap, ele diz, olha, a polícia nesse momento, nesse momento, passando aqui na rua. Atrapalhou o raciocínio. Adivinha quem? Abre aí, abre aí. Adivinha? Não, não foi nenhum colega não, é o dono da televisão mesmo. Era para dar um exemplo, né? Era para ele dar exemplo, né? Mas ele é o primeiro a quebrar. Então, os meninos vão fazer o quê? É. Então, é, é, eu não sei mais nem onde eu estava. A viatura. A viatura. A plana. Não dá conta, a segurança pública não dá conta, sabe? Quando eu disser três, você vira a câmera, ele vai fugir, já foi. Eu volto com... Eu vou continuar com o programa hoje, não é? Eu vou continuar com o programa, não é? Vire, 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 vire. Corta, corta a piranha, corta a piranha, corta a piranha, corta. Este é o dono da TV. Este é o dono da emissora. Que podia dar exemplo para os colegas, né? Mas é o primeiro a atrapalhar. Eu estou aqui, ele tirando atenção. Eu não consigo fazer um comentário. Né? E Iron Man... Como é o nome da cadela do patrão, como é o nome? Taxa. Taxa. Como é o nome da cadela do Iron Man? Taxa. E a cor dela é caramelo. Tirem suas conclusões. Ele está aí, ele está... Ei, 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 ei. Ele está bem aí. Você fique na sua, viu? Ei. É o Coringa. É, é o Coringa, viu? É o Coringa. Já voltou, já estão desarmando o palanque. Viu? Olha. 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 Ria mais. Ria mais. É. Ó, ria. Isso. Ria mais. Ria bem muito. Sim. Agora você acertou na Mega Sena acumulada ao contrário. Agora. Ria mais, vá. Deixa ele se quebrar de rir aí. Deixa ele se rasgar. Ria mais. Isso. A taxa, né? É, a taxa, né? Agora você arrumou. Pronto. Ei, vai ter um aumento daqui... Daqui para... Daqui para as oito horas ele vai ganhar um aumento. Vai? Vai. Vai ser promovido na empresa, não vai? É a rescisão. É a rescisão, linda. É. Quanto tempo tem de empresa, meu filho? Vou fazer seis anos. Seis anos. Ah, dá para pagar tranquilo. É, relaxa. Relaxa. Segundo desemprego. O que é que tem, não é não? Ainda tem o apoio do governo? Já pegou o seu auxílio gafanhoto? Está chegando já, viu? É. Deixe ele, deixe ele. Ele está se divertindo. Deixe ele. Deixe o bichinho. O que é que tem? A deslelenda fechada. Deixe ele se divertir. Não é? Logo com a cara do patrão, do dono. Né? Parabéns. Você é muito corajoso. Eu não tenho a coragem que você tem. Viu? Mas são seis anos de empresa, né? Foi muito bom trabalhar com você. Foi uma honra servir com você. Um criminoso foi preso depois de roubar um aparelho assim. Rapaz, está brincando. Rapaz. Segunda-feira. Tire ele. Pode tirar. Agora ele está mandando o seu erro. Sério. Sério. Saia. 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 Ele vai lá na sala do patrão. É, empurra ele na sala do dono. Ô, Elis, tu está vendo isso? Abra a porta de vez. Ah, vai parar um programa. Se você rir, me dê aquela tábua ali. Eu vou dá-lhe uma chapuletada. Eu vou dá-lhe uma chapuletada por cima da sua cara. Se eu não der, me dê pra cá. Eita, vara da infância. Não. 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 Segura a câmera, tipo, dá-lhe. Eita. Bonito. Foi muito bom trabalhar com o senhor também, viu? Tá virando uma zonão. Zonão. Isso foi um zonão. Fala a boca. O criminoso foi preso depois de roubar um aparelho celular de motorista e aplicativo. Que não são pais contra os detalhes. Homem de 30 anos.